Fala pessoal, tudo bom? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho os detalhes sobre o notebook da Lenovo, o Z40-70. Notebook com uma boa configuração, esse modelo vem equipado com processador i7-4500U, vem com 8 ou 16GB de memória RAM, esse cara também vem com HD de 1TB, instalado de 5.400 rotações por minuto, é um notebook fabricado já no mercado nacional, ele já vem com gravador de DVD, vou mostrar para vocês aqui o que ele tem aqui do lado direito dele, uma porta USB, um leitor de cartão de memória, a entrada do fone de ouvido, na parte da frente aqui só os LEDs indicativos de power e da bateria, aqui do lado esquerdo ele tem bastante conexão, ele tem aqui a conexão HDMI, um USB 2.0, um USB 3.0, uma conexão de rede que vem até com essa tampinha aqui, bem legal, é uma conexão VGA, aqui a entrada do conector de energia, aqui o cooler, ele é um modelo bem silencioso, acho que de todos os modelos que eu tive de notebook ele é o modelo mais silencioso, ele conta com uma placa de vídeo interna dedicada de 2GB, que é a 820M, já já vou falar dela, voltando aqui as conexões, ele tem aqui um botão que ela é novo, chama de novo, esse botão aqui ele dá acesso direto a BIOS aí, uma vez pressionada. O modelo, ele tem uma carcaça de boa qualidade, na minha opinião, imita bem aí um aço escovado, tanto aqui na parte do interior, aqui na parte traseira também, ele dá a impressão de ser um plástico, uma mistura de plástico com aço escovado, ele é na cor branca e prata, como vocês podem ver. Como eu já falei aí, ele tem a GeForce 820M, 2GB dedicado, a parte de som dele, tá? Uma característica muito boa, eu aprovo a partir de tecnologia de áudio dele, aqui o botão power, localizado aí na esquerda superior, o touchpad dele, como vocês podem ver aqui, em uma visão mais aérea, o touchpad dele é bem pequeno, mas não deixa, não deixa dever nada, né? Até porque também ele tem aqui os botões separados, muita gente gosta disso, eu não vou dizer que eu prefiro assim, mas pra mim, tanto faz, né? Tudo depende aí do, do, da função aí que você vai desempenhar com o cara equipamento. Ele não tem, então, o teclado luminoso, o que é uma pena, porque esse cara tá bem caro no site da Lenovo, ele foi lançado com um preço aí de 4 mil reais, então, não é pouca coisa não. É, o que que eu posso mais falar? Já falei aqui do processador i7, tá? É, agora, antes que me pergunte, ele conta aí com uma tela Full HD, as partes dele aqui, de baixo, né? Bateria removível, e você também pode remover somente essa tampa aqui, pra trocar o HD aí, trocar a memória RAM. Como eu já disse, o meu aqui, ele tem 8GB de memória RAM instalado, mas ele pode ser, você pode fazer o pre-grade aí pra 16GB de memória RAM, ele suporta, inclusive tem modelo à venda com, com esse, essa capacidade de memória. É, a tela Full HD dele, eu achei bem legal, não tem do que reclamar do desempenho da tela, embora o meu tenha vindo aqui com deadpixel, que é impossível de se ver, é, a tela, no dia-a-dia, ela é muito boa qualidade, você pode ver aí, ó, que eu tô com a câmera na cara da tela, e é bem nítida aí, é, a imagem, né? Eu tive um notebook da LG, há um pouco tempo atrás, com tela Full HD 3D, e essa tela aqui não deixa nada a desejar, senão até um pouquinho aí, superior, a minha última experiência aí, em tela Full HD e importátil. É, ele é um cara bem fino, tá? Ele é um notebook de 14 polegadas, é um carinha aí bem fino, você pode ver aqui, ó, ele não dá aparência de, de ser frágil de jeito nenhum, você tá jogando aí, num nível gráfico aceitável, o cooler vai girar, ele vai esquentar, é, o, aqui na, 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 na parte do cooler normalmente, mas você não vai sentir aquecimento aí na tua perna, você não vai sentir ar saindo aqui pelos teclados, como acontece aí nos modelos da Avel, é, e sim só a rotação máxima aqui do notebook, que não, não chega a ser barulhenta, tá? O, no meu dia-a-dia de uso, é, eu percebi que é a única coisa que me incomoda um pouquinho nesse cara aqui, é o peso dele, que não é muito pesado, mas se você tem um Vox 3, 5, 4, 70, 5, 4, 80, né, você vai desacostumar, eu tenho, eu tinha aqui o, o notebook da Dell, o, a série 7.013, que é aquele 2 em 1, como já tem vídeo aí no canal, é, e era bem mais leve do que esse cara aqui, esse cara pesa 2.1 kg, é um piso muito aceitável dentro dessa faixa de produto, não é pesado, mas você acaba desacostumando aí de carregar esse piso depois que você tá andando aí com ultrabooks mais leves, né, é, a placa de vídeo dele, você, você consegue aí rodar alguns jogos aí que não são muito exigentes, né, na qualidade média e tal, por exemplo, eu consegui rodar aqui Battlefield na qualidade média, Battlefield 4, é, eu consegui rodar aqui Skyrim na qualidade média, eu ainda chuto que conseguiria rodar, né, a, o height ainda, né, a qualidade alta, porque eu tava sem a conexão aqui de energia, é, enfim, não vai te decepcionar aí se você não é muito exigente aí de parte gráfica, né, lembrando que esse cara aqui é um modelo com i7, existe no mercado também um modelo com i5, embora não exista no mercado Z40 com i3, pelo menos aqui no mercado nacional. Esse cara aqui, como eu já falei, ele é vendido no Brasil oficialmente pela Lenovo, né, o preço aí de 4 mil reais no site da Lenovo, mas nas lojas de varejo aí online, você já tá encontrando ele na faixa de 2.700, 2.800 reais, né, é, e é uma boa pedida, é um notebook bonito, muito bonito mesmo, é um notebook bem acabado, notebook com uma tela boa, com uma câmera de boa qualidade, que eu já testei, é, microfone de boa qualidade, tá, peca que o teclado não é retroiluminado, mas não tem problema, vários, né, esse segmento aí de 14 polegadas, né, com 2 quilos aí não é, é, reclado retroiluminado, ele tem som estéreo, tá, a saída de sons aqui na lateral, até porque aqui a gente tem a marca da Dolby, né, 2.1, é, me atende, me atende para as minhas necessidades atuais, você pode expandir aí o HD de 1TB, colocar um SSD perfeitamente, mas aí, tu vai gastar aí um pouquinho mais e vai ganhar aquele desempenho aí que a gente só quem tem, só quem já testou um SSD conhece, né, mas, se você quer um notebook aí pra tua casa, pra usar dia a dia e poder jogar ainda alguns games aí preferidos, eu recomendo esse Lenovo aqui, tá, eu não tinha uma experiência anterior com computadores da Lenovo, tá, esse aqui é o meu primeiro, a Lenovo tem uma assistência técnica boa, entre aspas, porque, teoricamente, eles viriam aqui em casa pra fazer qualquer tipo de serviço, pelo menos isso é o que diz na minha nota, né, eu espero não testar isso, não usar, mas se vier a usar, com certeza eu estarei aí colocando lá no blog marciocunho.com.br. Só falando aqui um pouquinho também das dobradiças, me passa confiança essas dobradiças, tá, a carcaça toda me passa confiança, como eu já falei, né, aqui tá o drive de DVD aí, você pode colocar aí um drive Blu-ray também, tá, a carcaça me passa confiança, é, eu não tenho do que reclamar aí da qualidade das dobradiças, o notebook, ele é bem silencioso, ele é bem portátil, assim, pra um carinha gamer, né, seria aí a segunda opção, tirando os vostres, né, o HP também tem um notebook aí, é, que não me recorda agora o modelo de cabeça, mas, que conta aí com uma 830M de placa de vídeo, mas ele tem 2,5kg, como esse cara aqui tem 2.1kg, eu acho bastante aceitável, um melhor custo-benefício que esse carinha aqui da Lenovo, seria os modelos, os modelos Expert 30, 50 e 51 da Samsung, né, lançado atualmente aí já com o Windows 10, lembrando que esse cara aqui, ele vem de fábrica com o Windows 8, é, esse, vamos falar um pouquinho aqui em outro vídeo, né, sobre esses modelos da Samsung, que não vem ao caso aqui agora, mas seriam aí ótimos custo-benefício, né, é, se, é, disputando contra esse carinha aqui no mercado, e lembrando que os da Samsung tem 2kg, né, seriam 100g mais leve que esse carinha aqui, mas você pode ver aí, ó, tô dando um alô aqui pela carcaça, é, excelente notebook, tá, é, ao longo aí das semanas aí, eu sei que vocês vão fazer perguntas e vou estar melhor preparado até para responder, até porque eu tô usando esse cara uma semana agora, e quando vocês começarem a perguntar, né, quando esse vídeo começar a aparecer nas buscas, eu vou estar aí um pouquinho mais de tempo do que isso aí para falar dele, vou estar podendo falar aí com mais confiança para todos vocês. Então, pessoal, obrigado aí pela força no canal, é, agradeço a vocês aí que o meu canal aí no YouTube já passou de um milhão de visualizações, isso é muito bom, graças ao ok de vocês, ao feedback aí, eu tô sempre tentando responder, né, na medida do possível aí, todos os comentários, são muitos, muitos comentários, então se eu demoro a responder, é, é, fica calmo, porque eu vou ler sua pergunta uma hora, e eu vou responder ela. Então, pessoal, obrigado por assistir esse vídeo, e até a próxima.